O que é Terceira João? Canal Redor da Alma O que é Terceira João? É mais uma carta escrita dirigida agora a um certo dirigente de uma igreja, chamado Gaio dizendo que ele dá um bom testemunho e acolhe os irmãos perseguidos também ele faz referência também a respeito de Demétrio seu bom testemunho, as suas práticas ensinamentos, fala também condena o tal de Diótrefes ele condena as práticas desse Diótrefes e ali enaltece a questão de Gaio, Demétrios trazendo ensinamentos importantes nesta carta onde o escritor nos relata boas orientações então reflita, leia a segunda carta de João de Custinha porque são poucos versículos e traga esses ensinamentos para a sua vida compartilhe comente curta faça sua inscrição no canal Renovo da Alma logo pode fazer a inscrição ative o sininho e não deixe passar nós vivemos uma situação vivemos situações difíceis durante a nossa jornada cristã mas nunca deixe passar bem atrás da sua mente o esquecimento de que Jesus ele pode voltar a qualquer hora nós não sabemos o dia nós não sabemos a hora mas ele vai voltar e temos que estar prontos preparados portanto Jesus está voltando prepara-te vamos ver